Olá, tudo bem? Sou a arquiteta Roberta Cirino, faço parte do Núcleo de Arquitetura do NudeArc e hoje estou aqui na agência e operadora de turismo Peliser para mostrar um pouco dos meus trabalhos. O ponto principal foi trabalhar desde a iluminação, ter os cuidados com a comunicação visual para não criar um ambiente tão poluído. Então a gente trabalhou a iluminação, a parede, simulando um concreto, algo mais contemporâneo e daí para a gente poder adentrar agora aqui a agência. Aqui como é recepção e espera, então foi pensado muito em questão de iluminação, gesso, piso e o mobiliário, para dar uma sensação de conforto, de aconchego. Após a recepção, então foi pensado, elaborado esse painel, esse mural, onde estão expostas as imagens e fotografias de grupos de viagem para cada vez sendo renovadas as imagens com os grupos que foram em vários lugares do país. Esse local, onde fica o centro da agência, foi pensado numa imagem marcante que remete a viagens, então a imagem de um avião, aonde a gente tentou não trabalhar muitas imagens de adesivos, porque caracteriza muito as agências, mas sim imagens pontuais de pontos ou viagens que a Jo realmente já fez com o pessoal dela, ou alguma imagem que remete amplamente às viagens. Nós também estávamos pensando muito na ergonomia do espaço físico, então foi pensado numa mesa que você pudesse ter o atendimento à pessoa que está passando o orçamento ao vendo das viagens, visualizasse ela na tela do computador, a mesma imagem que a atendente estaria pesquisando para o cliente em si. Música Um dos pontos principais, como base e marco da nossa conversa, foi a questão sobre viagens de antenada no mundo, então nós trabalhamos um foco central, que seria a rosa dos ventos, que é um elemento que direciona, e outra questão seria as imagens, que nós trabalhamos elas também meio que lúdicas, né? Você tem as imagens principais de obras antigas ou croquis famosas, e daí a gente trabalhou umas molduras diferenciadas para dar uma harmonia no ambiente. Música Então esse espaço na sala da diretoria foi pensado para você guardar alguns mimos e souvenirs quando fosse alguma viagem para fora ou aqui mesmo no país, então ficou essas prateleiras com iluminação pontuais, aqui ficou uma mesa de reuniões com pendente para ter reuniões com grupos maiores fechados, e aqui é a mesa da diretoria, onde a gente colocou ao fundo o mapa mundi antigo para remeter toda essa ideia de viagens e países. Música Aqui é um espaço gourmet, onde a intenção foi reunir com o pessoal após a sua viagem, o grupo, comentando sobre os países ou lugares onde eles passearam, e ser um lugar mais aconchegante e mais descontraído. Assim eu usei alguns elementos que eles já tinham na obra, como esse vidro, o tampo da mesa, que foi uma janela no andar superior, aí a gente aproveitou esse vidro para fazer o tampo da mesa, a pipa, onde o proprietário também já tinha guardado, pois ele gosta muito dessa parte de vinhos, o mobiliário, assim, para ficar mais descontraído, nós estávamos pensando, ah, aqui vai ter uma porta, mas por que eu vou fechar para pôr essa geladeira? Daí a gente deixou ficar mais rústico, daí foi colocado, feito um sofá com uma madeira de demolição, a gente trabalhou essa bancada lateral, nos fundos, que daí ela abriga já as bebidas, algo mais descontraído, com algumas placas de viagens, então foi pensado nesse outro espaço físico. Espero ter mostrado um pouco mais do meu trabalho, que vocês tenham gostado, aí fica a dica do arquiteto.